Goleirão posicionado, tá mais pra Pio, hein? Agora a atuação da Barreira é muito próxima da falta. Barreira tá muito próxima da falta, o juizão não reclamou, então vai lá o Pio. Soltou a pô, Barreira! Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alve-negra desfraudada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade. É um grande povo a te estimular, é o vovó Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Conta os craques em campo a brilhar, Ceará! Tu agora é lutar! Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alve-negra desfraudada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade. É um grande povo a te estimular, é o vovó Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Conta os craques em campo a brilhar, Ceará! Tua glória é lutar! Vó, 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 vó! Ceará! Ceará, Ceará, Ceará!